Deixar de contemplar o amor de Deus, é Ele infinito, mas está presente em nossa vida. Precisamos redescobri-lo sempre, não excluir a ninguém. É transformador e vivificador. Zaqueu, chefe dos publicanos e por isso tido como pecador público, foi acolhido por Jesus. E ele o acolheu em sua vida, mudando suas atitudes. Foi convidado a sentar-se à mesa do reino. Foi transformado pelo amor de Cristo e tornou-se generoso. A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer entre a intimidade do Teu coração. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Derrama o Teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Boa noite. Boa noite. Na Santa Mista lembramos o encerramento desse mês, missionário, do mês do Santo Rosário. Rezando pela paz, por nossos trabalhos, nossas famílias. Nesse momento de eleições, pelos candidatos, por nossa pátria. Não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vim de meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniou no amor de Cristo. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Por vossa misericórdia, dai-nos a graça da conversão do coração. Perdoai-nos. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Senhor Deus de misericórdia, não nos deixeis andar no caminho da morte. Lembramos dos nossos doentes e os que pedem a nossa oração Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis a vossos filhos e filhas A graça de vos servir como devem Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra nos mostra intensamente Como o amor de Deus é transformador e vivificador Quem o acolhe torne-se fiel e generoso Como Zaqueu Leitura do livro da sabedoria Senhor, o mundo inteiro diante de Ti É como um grão de areia na balança Uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra Entretanto, de todos tem compaixão Porque tudo podes Fecha os olhos aos pecados dos homens Para que se arrependam Sim, amas tudo o que existe E não desprezas nada do que fizestes Porque se odiasses alguma coisa Não a terias criado Da mesma forma Como poderia alguma coisa existir Se não a tivesse querido Ou como poderia ser mantida Se por Ti não fosse chamada A todos, porém, Tu tratas com bondade Porque tudo é Teu, Senhor Amigo da vida O Teu Espírito incorruptível está em todas as coisas É por isso que corriges com carinho Os que caem E os repreendes lembrando-lhes seus pecados Para que se afastem do mal E creiam em Ti, Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor Te louvarei Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre Para sempre, ó Senhor Te louvarei Ó meu Deus Quero exaltar-nos, quer exaltar-vos Quero exaltar-vos, ó meu Rei E bendizer o Vosso nome Pelos séculos Todos os dias Todos os dias Para sempre, ó meu Deus Para sempre, ó Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor Ele é amor, é paciência Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor Ó Senhor O louvarei Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor O louvarei Que Vossas obras, ó Senhor Vos glorifiquem E os Vossos santos com louvores Vos bendigam Narrem a glória e o esplendor Do Vosso reino E saibam proclamar Vosso poder Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor Te louvarei Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor O louvarei O Senhor é amor fiel em Sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor O louvarei Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor O louvarei O louvarei Isso é igreja, bem bonito Bendirei eternamente o Vosso nome Para sempre, ó Senhor Bendirei eternamente o Vosso nome Leitura da segunda carta de São Paulo até Salonicenses Bendirei eternamente o Vosso nome Bendirei eternamente o Vosso nome Assim, o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo Será glorificado em Vós E Vós nele Em virtude da graça do Nosso Deus E do Nosso Senhor Jesus Cristo No que se refere à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo É a nossa união com Ele Nós vos pedimos, irmãos Não deixeis tão facilmente Transtornar a Vossa cabeça Nem vos alarmeis Por causa de alguma revelação Ou carta atribuída a nós Afirmando que o dia do Senhor está próximo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Deus o mundo tanto amou Que Seu Filho entregou Quem no Filho crer e confiar Nele encontro a eterna vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a nós, Senhor Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó E estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos cobradores de impostos E muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia Por causa da multidão Pois era muito baixo Então ele correu à frente E subiu numa figueira Para ver Jesus Que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar Olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa E recebeu Jesus com alegria E recebeu Jesus com alegria Ao ver isso Todos começaram a murmurar Dizendo Ele foi hospedar-se na casa De um pecador Zaqueu ficou de pé E disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade Dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém Vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito O filho do homem veio procurar e salvar O que estava perdido A palavra é da salvação Glória a vossa Senhor Bendirei eternamente o vosso nome Para sempre, ó Senhor O louvarei Toda a igreja é bem bonito Bendirei eternamente o vosso nome Para sempre, ó Senhor As palavras do Santo Evangelho Perdoem nossos pecados A leitura deste domingo As leituras desta liturgia Nos falam mais uma vez Da bondade de Deus Da sua compaixão de misericórdia Para com todos que padecem Sofrem suas vicissitudes Defeitos, misérias Mas Deus na sua bondade Diz a primeira leitura Do livro da sabedoria Corrige É por isso que corriges com carinho Os que caem E os repreendes Lembrando-lhes seus pecados Para que se afastem do mal E creiam em ti, Senhor Certamente Todos nós fazemos Nosso pequeno exame de consciência E vamos percebendo As fraquezas E as lutas Os combates Que devemos enfrentar Para deixarmos uma vida De erros e pecados E nos firmarmos Na graça de Deus Com o auxílio divino E no evangelho Jesus aproveita Essa situação Do Zaqueu Que tinha uma Um desejo De ver Jesus Mas diante da multidão Ele era de baixa estatura Então Não conseguia se aproximar Então Teve a ideia De subir A uma Uma figueira Mas era um homem rico Muito conhecido na cidade Cobrador de impostos E que já era uma função Completamente Ruim E Desprezível Ele era chefe Dos cobradores de impostos Então Já tinha uma Má fama Porque também Além da sua Riqueza Certamente Arrumou O jeito De Conseguir Muito mais Tirando Dinheiro Dos outros Injustamente Então Ele tem Esta curiosidade De ver Jesus Portanto Toma Esta atitude Correu a frente Subiu Na figueira Esperando Jesus Passar Por ali Ele tomou Uma atitude Talvez Não Imaginava O que Iria Acontecer Certamente Que não Sabia Mas Quando Jesus Se aproxima Enxerga Zaqueu Em cima Daquela Figueira E Especialmente Diz Para ele Desce Depressa Eu hoje Devo ficar Em tua Casa Ele Desceu Depressa E o recebeu Jesus Com alegria Podemos Imaginar A sua Alegria Interior De Inesperado Também Da 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 decisão De Jesus Ir a sua Casa Ele que Sabia ser Uma pessoa Desonesta No entanto Alcançou Um grande Privilégio Mas Imediatamente Fica de pé E diz Ao Senhor Senhor Eu dou A metade Dos meus Bens Aos pobres E se Defraudei Alguém Vou devolver Quatro Vezes Mais Olha A sua Riqueza Ele faz Uma confissão Pública Da sua Vida Embora o povo Conhecesse bem Sabia Então Da sua Riqueza Das suas Atitudes De corrupto Porque Também Mandava Tributo Para Roma Porque Tinha As cidades Eram colônias De Roma Então Ele mandava Dinheiro Também Para O Governador Então É uma Atitude De Abrir O Coração Confessa Publicamente As suas Atitudes Ruins E Promete Publicamente De levar Uma vida De conversão De partilha Dos Bens Adquiridos E Isso Agrada Muito A Jesus Porque Ele caiu Em si Reconheceu A sua Atitude De pecador Tomou Um propósito E Certamente Aquela Confissão Pública Haveria De dar A ele Um Ele teria Que ser Um testemunho Vivo Do que Falou O povo Foi Todos Os Todos Que ouviram Seriam Testemunhas De que Ele prometeu E teria Que cumprir As Vez Nós Prometemos Certas Coisas A Deus Individualmente E não Somos Capazes De cumprir Ninguém Viu Ninguém Escutou Então Eu posso Relaxar Mas Mas Ele fez Uma Confissão Pública E teria Que realmente Arcar Com esta Partilha E ser Realmente Uma Pessoa Honesta Imediatamente Jesus Diz A ele E a Todos Hoje A salvação Entrou Nesta Casa Hoje A salvação Atingiu O coração Desta Desta Pessoa Que também Ele é filho De Abraão Pela fé Porque conhecia As normas E exigências Da lei Então Jesus Veio Para salvar Os pecadores Para dar Oportunidade Cativá-los E Levando-os A pensar Na mudança De vida De mentalidade Podemos Até Fazer Uma Ligação Com As Situações Que estamos Vivendo Atualmente Nossos Candidatos A presidência Fizeram Promessas Públicas Diante Do povo Então Precisam Cumprir Por isso Temos que Rezar Por eles Para que Sejam Fieis As promessas Públicas Para o Bem Comum Que sejam Honestos Verdadeiros E possam Agir Para o Bem Da nossa Sociedade Do nosso País Vamos Acompanhá-los Com a Nossa Oração Nesse Momento Histórico Que vivemos Hoje E que Sejam Lá Quem For Eleito Então Temos A Nossa Obrigação De Exigir Também Deles De Alguma Forma Que Façam Valer O Nosso Voto Que Eles Sejam Cumpridores Do Que Prometeram Publicamente Assim Estarão Agradando A Deus Evidentemente Estarão Sendo Fieis As promessas Sendo Honestos Sendo Dignos Nos Lembramos Também Que Nós Constituímos Essas Autoridades Nós Somos Responsáveis Fazendo A Nossa Parte Com Efeito O Filho Do Homem Veio Procurar E Salvar O Que Estava Perdido Que O Espírito Santo Ilumine Nossa Consciência Para Essa Prática Da Verdade Da Justiça E Do Bem Assim Vamos Colocando Em Prática Também A Nossa Experiência De Ver Jesus Subir A Figueira Significa Estar Alto Estar Mais Próximo De Deus E Ser Alcançado Pelo Olhar De Deus Quando Subimos A Um Lugar Mais Elevado Certamente Estamos Mais A Vista Então Isso É Importante E Este Subir A Árvore É Participar Da Vida Da Sua Comunidade Ter Realmente Alegria De Enxergar Um Pouco Mais A Jesus Se Comprometer Com Ele Essa Leitura Que Devemos Fazer Do Texto De Hoje Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Terceiro Terceiro Subiu Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir A Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio 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 Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Ó Pai Vosso Filho Jesus Em Sua Misericórdia Acolheu Azaqueu E O Transformou No Amor Acolhei As Preces Do Vosso Povo Que Vos Ama Mas Preciso De Vosso Auxilio Ouvir Nos Digamos Por Vosso Amor Ouvir Senhor Nosso Clamor Confirmai Vossa Igreja Em Sua Missão Inspirai O Papa Os Bispo E Todos Os Ministros Do Evangelho Para Que Sejam Firmes Alegres E Fieis Por Vosso Amor Ouvir Senhor Nosso Clamor Fazei Com Que O Nosso Coração Transborde De Conversão E De Generosidade Semelhante Ao De Zaquel Por Vosso Amor Ouvir Senhor Nosso Clamor Fortalecei Os Cristãos Que Vivem Lugares Mais Difíceis Exigentes E Que Jamais Percam A esperança E A coragem Do Testemunho Por Vosso Amor Ouvir Senhor Nosso Clamor Olhai com Amor Para Vossa Juventude Que Que Sua Alegria Contagie Nossa Comunidade E De Sempre O Vigor De Vosso Amor E A Coragem Da Fé Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Tornai Fecundos A Dedicação E O Trabalho De Todos Os Que Estão Fazendo Sínodo Se Realizar Em Vossa Igreja Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Conduzi Vossa Igreja Nos Caminhos Do Diálogo E Na Sinodernidade Afim De Que Ela Seja No Mundo Sinal Da Unidade E Testemunho Vivo De Comunhão Entre Vossos Filhos E Filhas Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Pelo Dia De Hoje Dessas Eleições Por Nossa Pátria Pela Paz No Mundo E Por Todos Os Brasileiros Rezemos Senhor Deus E Pai Vós Que Viestes Ao Encontro De Nossa Humanidade Ajudai-nos A Vos Acolher E Assim Alcançarmos Vossa Salvação Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Vidas Que se ofertam Neste altar Para Novas Vidas Gerais Como um Grão de Trigo Cai E morre Pra Frutificar Dons Que se consagram Neste altar O eterno Vem o tempo Trocar Sacrifício De amor Que sempre Se Renovará Como no altar Da cruz O milagre Da vida Se Para Hoje Nossa Pobreza Se Encontra Nota Com a Tua Grandeza Senhor Nossa Vida Perdida No Filho E No Pão Eis a Nossa Oferta De Amor De Amor De Amor Orai Irmãos Irmãs Para Que Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Tuas Mãos Esse Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Que Este Sacrifício Se Torne Uma Oferenda Perfeita Aos Vossos Olhos E Fonte De Misericórdia Para Nós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação É Justo E Nos Faz Todos Ser Mais Santos Louvar A Vós Ó Pai No Mundo Inteiro De Dia E De Noite A A A Vos A Vão A A que ela seja derradeira, por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para dizer, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, Senhor, mas que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus do Universo, o céu e no sangue de Deus, o céu e no sangue de Deus, o céu e na terra proclama a vossa glória, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, a Dom Vladimir, que é bispo de nossa igreja. Muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus da igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhe-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. Lembramos de Gilson da Silva Reis, primeiro ano de falecimento, e Melquiades Mousselin, sétimo dia. E a nós que agora estamos aqui reunidos, e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união, o corpo e do sangue de Cristo, o Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna. A fã de Deus, amém, Amém... 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 Amém. Para Ele são todas as coisas, o que dê-lhe por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dê-lhe por Ele, para Ele são todas as coisas. O que dê-lhe por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória, pra sempre amém. A Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, pra sempre amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Seus juízos e Seus caminhos. A Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória. A Ele é a glória, a Ele é a glória, pra sempre amém. Louvores e graças se deem a 60. Louvores e Graças se deem a todo momento. Meu Deus, a enfanta e o Senhor, a alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, nebreiai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai, dentro de vossas chagas escondei, não permitais que eu de vós me aparte, do inimigo maligno defendei, na hora da minha morte chamai, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve, por todos os séculos dos séculos, amém. O corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde a minha alma para a vida eterna, amém. Oremos. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor, amém. Avisos. Quarta-feira, dia de finados, Santa Miss, às sete e dezenove horas, aqui na Matriz. Favor trazer lista com os nomes dos falecidos para as missas de finados. Primeira sexta-feira do mês, missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus, com a Santa Miss, às dezenove horas. Dia nove, volta da novena perpétua, de Nossa Senhora Aparecida, na Capela do Rosário. Sábado, dia cinco, às quinze horas, reunião para os comentaristas e leitores aqui na Matriz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros de vossa misericórdia e concedei-lhes a paz e a segurança, para que, exultando em ação de graças, com alegria vos louvem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Aqui no folheto, vamos encerrar o mês missionário com a oração pelas missões. Está aí, antes do número 20. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar e missionário. A assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo, em exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricotti, sejamos vossas testemunhas do anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Ainda que tudo pareça difícil demais E a tristeza que irá invadir o seu coração Ainda que tudo pareça escuro demais E a tristeza que irá invadir o seu coração E a tristeza que irá invadir o seu coração E a tristeza que irá invadir o seu coração